Olá, meu povo! Tenho novidade quentinha pra vocês. Eu e minha equipe criamos algo novo no mundo de modelagem SPAT digital. Pensando em quem não gosta ou não sabe desenvolver molde SPAT, criamos a Molde SPAT por assinatura, onde você vai escolher o plano que mais se adequar a você, podendo ser uma assinatura mensal, semestral ou anual. Assim como uma Netflix de molde SPAT, onde estão disponíveis dezenas de moldes para você baixar e imprimir, com atualizações mensais de novos moldes, podendo ser acessado pelo computador ou celular. Assine agora e tenha acesso a todos os moldes do seu plano, direto na plataforma, além dos novos moldes que virão. Esta forma de disponibilizar modelagem SPAT foi pensada especialmente em você, que não sabe ou não gosta de modelar os seus moldes SPAT e que prefere pegar moldes prontos e se dedicar apenas com a costura ou com as vendas. No Molde SPAT por assinatura, basta imprimir e costurar, podendo ser impresso em qualquer impressora comum. E não se preocupe, temos aulas e vídeos mostrando como imprimir, montar e confeccionar cada modelo. Temos o plano mensal de R$ 39,99 por mês. Nesse plano, você irá encontrar dezenas de moldes disponíveis, moldes novos todos os meses, videoaula de todos os moldes, acesso mensal, desconto 10% nas compras no nosso site Animania Pet Molde e um grupo exclusivo de suporte no WhatsApp. Também temos a comunidade na plataforma para postar as peças prontas e tirar todas as suas dúvidas. Também temos o nosso plano semestral. Nesse plano, você paga R$ 185,94. Isso dá R$ 30,99 por mês. São dezenas de moldes disponíveis, moldes novos todo mês, moldes exclusivos, mais moldes de assinatura mensal. Videoaula de todos os moldes, acesso semestral, desconto 30% nas compras lá no site Animania Pet Molde e o grupo exclusivo de WhatsApp. Também temos o nosso plano anual, R$ 311,88. Isso dá R$ 25,99 por mês. São dezenas de moldes disponíveis, moldes novos todo mês, moldes exclusivos e mais os moldes da assinatura mensal e da assinatura semestral. Videoaulas de todos os moldes, acesso anual, desconto 50% nas compras do site da Animania Pet Molde, grupo exclusivo do suporte do WhatsApp. E aí, você gostou? Clicou em cada opção de planos ali? Você gostou de qual? Vai, clica agora no plano que você mais gostou. Não interessa qual assinatura você decidiu adquirir. Você adquirindo qualquer uma das três assinaturas, eu ainda vou te dar de presente a modelagem dessa maravilhosa fantasia aqui. O nosso cachorro quente. Olha só, que lindo, gente! Para você fazer aí, para vender e vende muito, tá? É muito gostoso essa fantasia e veste muito bem. Então, clica agora, escolhe uma das assinaturas e você vai levar essa modelagem completa, tá bom? Então, eu aguardo vocês lá no nosso clubinho, lá na nossa Netflix de modelagem pet. E já vou adiantando que mês que vem tem mais modelagens pet. Em cada plano, todo mês tem modelagens pet. Então, clica aí, adquira a tua assinatura. Eu tenho certeza que você vai amar. Então, eu vou te dar. Obrigado.